E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na manhã dessa terça-feira o registro definitivo da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica Pfizer-BioNTech. A análise da vacina da Pfizer-BioNTech demorou 17 dias e foi feita pela equipe da Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa. Uma outra vitória eu considero muito grande para todos nós e que venham outras iguais é o que desejamos, que sejam múltiplas, que sejam plenas e que confortem a nossa população nesse momento tão difícil. Agora, com o registro definitivo, a vacina da Pfizer poderá ser aplicada em todos, não apenas nos grupos prioritários, como ocorre com o registro emergencial. Além disso, ela poderá ser comercializada pela iniciativa privada. A Anvisa é a primeira autoridade vinculada à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a conceder o registro definitivo de uma vacina contra a Covid-19. Esse registro permite que a vacina seja reconhecida como segura e eficaz por todos os países das Américas. É do norte do Canadá ao sul do Chile, passando pelos Estados Unidos, pelo México, pelos países da América Central, nossos países vizinhos aqui na América do Sul. É o primeiro registro de uso amplo, portanto não é emergencial, não é temporário, não é experimental, não é nada disso. É o uso amplo nas três Américas. A vacina da Pfizer é administrada em duas doses, com intervalo de 21 dias. Ela ainda não foi vendida para o Brasil.